A discussão em votação... Para declarar o voto, presidente. A moção número 23, barra 2024, para declarar o voto, vereador Alexandre Bortoluz Bortolo. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, muito me surpreende a fala dos vereadores aqui, Zé da Ambrose, Rose e Frigieri. Se vocês acham que é perda de tempo discutir isso, por que vocês pedem a palavra? Mas fiquem quietos. Se acham que é perda de tempo. Outra coisa, graças a Deus, presidente, graças a Deus, o nosso regimento interno é muito claro. Tem espaço para tudo, nós estamos na ordem do dia. É o momento de discutir. É o momento de discutir. Quer falar sobre os problemas da cidade? Tem o grande expediente, inclusive o senhor vai ter o momento do senhor. O senhor ainda pode pedir declaração de líder, fique bem à vontade. O senhor tem a liberdade de fazer o seu vídeo também. Não precisa ficar assistindo dos outros, ficar com ciúmes. E ficar falando, ah, por que vídeo, por que vídeo, por que vídeo. Agora, se vocês, se os senhores, né, se os senhores, me desculpem, mais específico, vereador Zé da Ambrose, se o senhor não tem culhão e quer ficar nomeando rua e quer ficar no compadril empregando seus aliados, fique à vontade. Este vereador não faz isso. Este vereador não faz isso. Este vereador defende os seus, defende a segurança pública, defende o Estado Democrático de Direito, defende Deus, defende Pátria e defende Liberdade. E vai continuar defendendo. Porque eu tenho posicionamento. Para deixar bem claro aqui, presidente, porque eu acho que eles se fazem, não sei, de louco, porque já é a décima vez que falam a mesma coisa numa moção. Então, não querem debater, não debatam. Não peçam a palavra. E só escutem e votem contra. Pronto. É simples. Obviamente, voto favorável, presidente.